Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. A corrida noturna Tapes Night Run já tem data definida. Será no sábado 19 de janeiro. Os atletas poderão participar de três categorias de corrida. 3, 5 e 7 quilômetros. Quem optar pela modalidade caminhada percorrerá o trecho de 3,5 quilômetros. A largada será realizada no centro de Tapes na Praça Rui Barbosa a partir das 8 horas da noite. As inscrições podem ser realizadas no site minhasinscrições.com.br. E as inscrições por equipes com valores promocionais podem ser feitas através do WhatsApp 980358833. Os corredores e corredoras vão receber um kit prova com uma camiseta nas cores preta, laranja e branco. E no final da prova todos vão receber medalhas durante a cerimônia de premiação. A segunda Tapes Night Run é uma realização da Academia Japúro Sport Fitness com apoio da Prefeitura Municipal. A segunda Tapes Night Run é uma realização da Academia Japúro Sport Fitness com apoio da Prefeitura Municipal.